Se você é armado pra cima de mim, pra querer me destruir, você vai se machucar. Se liga, porque eu não tô de bordo, o meu sangue é muito forte, ninguém vai me derrubar. Olha, vê se não me apurriu, senão eu perco a liga, pra querer ser o meu ser. Rala-peito, vai baixar outro terreiro, senão eu chamo um maconete, para acabar com você. Rala-peito, vai baixar outro terreiro, senão eu chamo um maconete, para acabar com você. É isso aí, se você é armado pra cima de mim, pra querer me destruir, você vai se machucar. Se liga, porque eu não tô de bordo, o meu sangue é muito forte, ninguém vai me derrubar. Olha, vê se não me apurriu, senão eu perco a linha, pra querer ser o meu ser. Rala-peito, vai baixar outro terreiro, senão eu chamo um maconete, para acabar com você. Rala-peito, vai baixar outro terreiro, senão eu chamo um maconete, para acabar com você. Rala-peito, vai baixar outro terreiro, senão eu chamo um maconete, para acabar com você. Rala-peito, vai baixar outro terreno, senão eu chamo um maconete, para acabar com você. Se liga, que eu não aguento mais as suas marinas sensacionais de que chegará. Tenha a santa paz que iniciar, que eu vença o meu ser o meu exame. E deixe mais, não te quero mais, não adianta fazer feitiço, vai te castigar, eu vou a peixar, meu Deus, Maria, eu vou a peixar, meu Deus, Maria, vai pra lá. E se você amar a cima de mim, nada quer eu destruir, você vai se machucar, se liga, porque eu não tô de volta, o meu sol tá muito forte, ninguém vai me derrubar. E se você amar a cima de mim, nada quer eu destruir, você vai se machucar, se liga, porque eu não tô de volta, o meu sol tá muito forte, ninguém vai me derrubar. E se você amar a cima de mim, nada quer eu destruir, você vai se machucar, se liga, porque eu não adianta fazer feitiço, vai te castigar, meu Deus, Maria, eu vou a peixar, 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 meu Deus. Maria, eu vou a peixar, meu Deus, Maria.